Música Estamos de volta com a teleconferência sobre beneficiários não localizados e as condicionalidades do programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Participe conosco enviando perguntas ou sugestões pelos telefones 6137995863, 5864, 5867, 5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br. A cada acompanhamento da condicionalidade da educação feito bimestralmente, registra-se situações de famílias com crianças que não são localizadas nas escolas. Essas famílias, juntamente com as famílias em descumprimento, geralmente são o público mais vulnerável entre os beneficiários do programa. Elas são consideradas prioritárias para o acompanhamento familiar. Para falar sobre essa questão, estão conosco o diretor de condicionalidades do Bolsa Família, Daniel Chimenez, e a coordenadora geral de serviços socioassistenciais à família da Secretaria Nacional de Assistência Social, Socorro Tabosa. Minha primeira pergunta vai então para o Daniel. Daniel, fala um pouco para a gente sobre os resultados gerais desse acompanhamento da educação e a relação com a questão desses beneficiários não localizados. Olá, Renata. Primeiro, cumprimentar a todos os gestores municipais e estaduais da educação, nossos grandes parceiros nessa empreitada das condicionalidades, gestores municipais e estaduais da assistência do Bolsa Família, e a todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família que estão nos acompanhando, que é fundamental esta discussão que está se colocando agora. Os resultados gerais das condicionalidades em educação têm um percurso histórico que remonta a 2006, quando o MEC começou a colocar para a atuação o sistema Presença, de coleta e registro das informações das condicionalidades. Então, desde o final de 2006, o Ministério da Educação vem fazendo este importante trabalho de registro das informações, em parceria com o MDS, porque o Ministério do Desenvolvimento Social é a instância central responsável pelo Bolsa Família, portanto, sobre as condicionalidades. Nós estamos falando do maior programa de transferência de renda no mundo de condicionalidades. E desde 2006, ocorre um processo muito sistemático e extenso de coleta destas informações. Só para contextualizar, atualmente nós estamos com quase 17 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos sendo acompanhados. Este número vem crescendo recorrentemente desde 2006. E deste total de coleta das informações da frequência, por volta de 86%, 87%, nós temos o retorno da informação da frequência. A diferença dos 13%, mais ou menos, parte disso é aquilo que nós chamamos de não localizados na educação, por volta de 10% a 12% a cada período bimestral de coleta. E um percentual de 2%, mais ou menos, é aquele percentual pequeno que a gente não obtém informação nos períodos regulares da coleta. Então, é claro que nós temos um desafio significativo, os não localizados, de 10% a 12%, mas estamos falando de uma operação de quase 17 milhões de crianças em todo o Brasil. Todos os municípios brasileiros informam a frequência escolar nos períodos bimestrais. E é muito importante registrar isso. Nós temos um exército de mais de 10 mil profissionais em todos os municípios da área de educação que nos devolvem a informação nos prazos pré-estabelecidos. E os prazos são bem rígidos, são períodos bimestrais. Mas, para você ter ideia, nos últimos cinco períodos de coleta da frequência, uma vez que nós estamos lidando com períodos bimestrais de coleta da frequência, em média, uns três ou quatro municípios apenas deixaram de informar a frequência escolar. Isto é muito pouco, é muito residual. É um esforço muito significativo que ocorre, portanto, a cada período bimestral de coleta. As escolas, elas se organizam para registrar as informações no diário, passam as informações para os operadores da frequência escolar. Todo município brasileiro tem um operador municipal da frequência escolar designado para ser o responsável pelas condicionalidades. Este profissional da educação, geralmente, ele, em parceria e diálogo com a área de assistência, registra as informações do sistema, de modo que tenhamos sempre esses resultados periodicamente atualizados e registrados no sistema Presença do Ministério da Educação. Bom, Daniel, esse não acompanhamento gera aí um quadro de vulnerabilidade para essas famílias. Isso que a gente disse no início, normalmente são famílias que já têm uma necessidade muito grande, uma dependência muito grande desse recurso. Que medida que o Ministério toma em relação a esse não acompanhamento? Essa pergunta é fundamental. Então, a cada ano, o Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério da Educação pactua uma ação chamada de Instrução Operacional dos Não Localizados. Como nós temos cerca de 10%, 12%, portanto, cerca de 2 milhões que estão não localizados, isto pode encobrir várias situações. Pode encobrir uma desatualização cadastral, a família se mudou para o município X, para o município Y e não atualizou a informação na área do cadastro único, na área de gestão do posto de família, e aí aquela criança fica perdida no acompanhamento. Pode ser uma situação de transferência de escola, até mesmo dentro do município, e faltou o tempo necessário para fazer a atualização dentro do cadastro único, ou no sistema presença, diretamente. Ou pode ser também uma situação que a cada ano nós temos crianças de 6 anos que entram no processo de escolarização, no ensino fundamental, e às vezes isso não é registrado corretamente no cadastro único, no sistema presença, para atualização das informações. E, por fim, que é não menos importante, esta situação pode encobrir também situações de crianças fora da escola. Esta é uma situação muito complicada e quanto mais a gente conseguir mergulhar, enxergar, ir atrás para saber a situação destas crianças e adolescentes não localizadas, mais a gente tem condições de saber se, de fato, estas crianças estão fora da escola. E aí entra depois o papel fundamental da área de assistência social, de estar junto com essas famílias, para fazer um trabalho intersetorial, intersetorial, junto com as famílias, para que tenhamos todas as condições das crianças que estão no bolso de família estarem na escola, que é isso que interessa principalmente nas condicionalidades da educação, as crianças estarem na escola, terminar o fundamental, entrar no ensino médio, e a gente romper com o ciclo histórico de exclusão educacional que nós temos ainda em nosso país. A partir de que momento é considerado o não acompanhamento? Porque essa monitoração é feita a cada dois meses, bimestral, né? Mas em apenas um bimestre, não tendo acompanhamento da frequência escolar daquela criança, ela já é considerada parte dessa parte de vulnerabilidade, de exclusão, ou é um período maior? A instituição operacional que resultou na identificação de 515 mil famílias e 570 mil integrantes que estão nesta situação de não localizados, né? Nós temos prazos para isso, o prazo se encerra 31 de outubro, né? Para que as famílias sejam identificadas, sejam registradas. Atualmente nós estamos com 40% das famílias localizadas, falta um esforço integrante significativo. Eu peço a todos os gestores municipais, estaduais, de educação e assistência que estão nos acompanhando, que façam esta iniciativa forte nos próximos semanas para a identificação destas crianças e que elas não venham a ter, as famílias não venham a ter o benefício cancelado. Até 31 de outubro é o prazo para a identificação destas famílias. Atualmente estas famílias estão com o benefício bloqueado, né? Temos até 31 de outubro para chegarmos no prazo final de identificação destas famílias. E particularmente na sua pergunta, este grupo que está sendo acompanhado agora, estas 15 mil famílias, são todas aquelas que durante o ano de 2010 tinham pelo menos um integrante na situação de não localizado nos cinco períodos bimestrais de coleta. Porque pode ocorrer uma situação de um bimestre, uma coleta bimestral, não ter a identificação daquela criança, em alguma escola, no período seguinte é feito corretamente a atualização, o registro. Isto é comum em uma operação tão gigantesca e tão pesada como esta, que envolve 17 milhões. Só quando os casos são muito recorrentes no ano anterior em que a família, as suas crianças e adolescentes passam o ano inteiro sem essa identificação, ocorre, portanto, uma iniciativa como essa de fazer uma iniciativa de bloqueio do benefício para, antes de tudo, tentarmos encontrar essa família, esse chamamento. A gente quer chegar em 31 de outubro com 100% dessas famílias localizadas porque a gente deseja que essas famílias estejam junto nesse processo de escolarização dos direitos sociais básicos da área da educação. Socorro, como que a rede de assistência social atua nesse caso? Tanto no esforço de localizar ou também de acolher essas famílias? Eu queria antes cumprimentar todos os nossos telespectadores e agradecer o espaço aqui da NBR para a gente discutir um assunto tão importante quanto esse. Bem, a rede de sócio-assistencial, acho que antes de eu colocar como ela atua, eu precisaria colocar para você a composição dela. Então, a gente hoje atua através do Sistema Único de Assistência Social que tem dois equipamentos públicos básicos de atuação. Um é o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. A gente tem hoje mais de 7 mil CRAS no Brasil, cerca de 117 municípios é que não optaram por ter um CRAS ainda. E temos mais de 2 mil centros especializados de assistência social, que são os CRAS, que atendem as questões de violação de direitos. Então, hoje, com essa capilaridade gigantesca, nós atuamos em duas frentes, duas principais frentes. A primeira é a busca dessas crianças. A partir do momento que a educação faz todo o processo de acompanhamento e que disponibiliza para o gestor do Bolsa Família as listagens, os gestores da assistência social têm o papel fundamental de territorializar as listas e encaminhar para os CRAS. Após isso, há uma mobilização por parte da assistência social para a busca ativa dessas crianças. Então, as duas frentes são essas. Uma é a busca ativa e o outro é o acompanhamento familiar. Após a identificação dessa criança, a família é verificada, as necessidades, as principais necessidades dela em relação à vulnerabilidade, porque provavelmente essas famílias estão em situação de maior vulnerabilidade, então elas são inseridas no acompanhamento familiar. E, dependendo se ela tiver alguma questão de violação de direitos, ela fará o acompanhamento familiar pelo CRAS e não pelo CRAS. Eu tenho uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. O que se entende por busca ativa? Busca ativa é um processo de gestão do município, porque o CRAS tem duas principais atividades, duas principais pilares de atuação. O primeiro é a oferta do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. E o segundo é a gestão do território. Então, ele faz toda a articulação intersetorial do município, então articula com a saúde, com a assistência, com a cultura, com o esporte, faz a articulação dos serviços socioassistenciais e realiza a busca ativa. Então, é um processo desencadeado. Qual a participação do gestor? Porque você pode utilizar várias ferramentas para a busca ativa. Dentre elas, a visita domiciliar, você pode conversar, disponibilizar listas nas outras unidades públicas disponíveis, utilizar rádios comunitárias. Então, é todo o processo que você desencadeia, não esperando a demanda espontânea. Você vai atrás no território das principais demandas do território. Esse é o processo de busca ativa. E a gente conta muito com a atuação do gestor municipal. Porque ele é quem identifica, territorializa, faz a grande articulação intersetorial e o CRAS operacionaliza tudo isso. Uma outra questão que eu achei importante, que eu esqueci de colocar, quando eu falei de acompanhamento familiar, é que o acompanhamento familiar do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o grande volume, não é, Daniel? De acompanhamento familiar, porque só vai para o CRAS, para o acompanhamento familiar do PAIF, nos casos de violação de direitos. Então, o grande volume mesmo de acompanhamento familiar fica hoje na Proteção Social Básica, no CRAS. O acompanhamento familiar se dá de duas formas. Ele pode ser particularizado, individual, por família, ou em grupo. Então, dependendo das condições daquele grupo, se as vulnerabilidades são parecidas, são idênticas, você pode atuar conjuntamente com o grupo. A diferença do atendimento para acompanhamento familiar é que o acompanhamento exige um processo contínuo, acompanhado por um profissional de nível superior, onde tem um plano de acompanhamento familiar, onde a família e o profissional descrevem atividades que podem tirar aquela família da situação de violação de direitos. Essas atividades vão desde inseri-lo em outros serviços socioassistenciais, como os encaminhamentos para a educação, para a saúde, para o trabalho, enfim, para toda a rede intersetorial. E é muito importante colocar a necessidade de, após um acompanhamento familiar ou até mesmo um atendimento do PAIF, o registro no SICOM, que é o Sistema de Condicionalidades. Então, esse registro, se o CRAS não fizer diretamente, é importante que o profissional faça, preencha a ficha e encaminhe para o gestor do Bolsa Família, para que ele faça a inserção. E uma das questões principais que a gente normalmente trabalha nas capacitações é a questão do sigilo. Como tem municípios pequenos, comunidades pequenas, então, aquele documento, aquele prontuário que é encaminhado para o registro no Sistema de Informação, ele não ser divulgado, enfim. Então, a gente tem todo esse cuidado nas capacitações. Daniel, a família que esteja nessa situação de um não localizado, como que ela fica sabendo que ela vive essa situação e o que ela deve fazer para se regularizar? Bom, primeiro, ela tem o benefício bloqueado. Então, a partir dessa Instituição Operacional nº08, da Secretaria de Gestência Social e da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, em março desse ano, a partir de maio, os benefícios foram bloqueados, o benefício fica bloqueado por seis meses. Há notificação na mensagem nos extratos, há todo um trabalho de orientação para que as redes sócio-assistenciais dos municípios estejam tentando acompanhar essas famílias, o que está ocorrendo, as escolas tentam se mobilizar. Então, ela, de fato, está sabendo, por conta deste contexto que eu mencionei. É fácil ela perceber que ela faz parte desse grupo, que precisa de uma regularização de condições. Mas como se trata, em muitos casos, de situações de vulnerabilidades, como bem a Socorro colocou, é necessário que o poder público esteja junto, é necessário uma busca ativa mais forte, é necessário um olhar especial da gestão pública, ir atrás dessas famílias, conversar. Nós estamos lidando com casos, muitas vezes, de extrema segregação socioeconômica. Então, não é só uma questão de responsabilizar as famílias para isso, mas é também a gestão pública estar perto, estar acompanhando, conversar, ir atrás, ver o que está acontecendo. Temos casos que necessitam, sim, de um acompanhamento mais forte do Estado junto a essas famílias para trazê-las a esse jogo, a esse cenário de acompanhamento das condicionalidades. Nesse caso, os não localizados, eles entram, eles são caracterizados como um descumprimento dessas condicionalidades? Olha, não entra como descumprimento de maneira formal, mas é uma categoria à parte que gera bloqueio e possível cancelamento como uma iniciativa do Ministério. Não é um descumprimento porque a gente não está tendo o registro da baixa frequência daquelas crianças na escola, mas gera uma ação de repercussão no benefício, de efeito no benefício, por se tratar de uma situação de não localização. Por isso que a cada ano, o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o MEC, vem trabalhando com essas instruções operacionais para que estas crianças, caso estejam na escola, seja atualizada a situação da escola, do código do INEP, da série escolar, devidamente no cadastro único e no sistema presença, não pode ser somente em um nem no outro, tem que ser em ambos, e pode ser também que estejam fora da escola. E, no caso, que estejam fora da escola, é emergencial fundamental que elas sejam reinseridas no processo de escolarização para o devido acompanhamento das condicionalidades. Socorro. Pegando o gancho, aqui na fala do Daniel, é importante colocar para vocês, para todos os gestores que estão nos assistindo, que esse é o público da assistência social. Então, é importante hoje o acompanhamento que o MEC faz, porque eles nos dão um panorama de quais as famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade naquele território. E há, sim, a necessidade de um acompanhamento dessas famílias. Então, é muito importante essa parceria do Ministério da Educação com a assistência social para isso. Uma outra questão é que, embora não seja dado como condicionalidade, descumprimento de condicionalidade, mas tem efeitos, a importância do profissional do CRAS registrar-se com o acompanhamento, porque lá tem a possibilidade de você ter rompido os efeitos do descumprimento de condicionalidades. Então, a família volta a receber o benefício e ela não é penalizada duas vezes. Então, ela já está em situação de vulnerabilidade, provavelmente uma situação mais agravada do que a comunidade, as pessoas daquele território. E a segunda, ela vai ficar sem o benefício, sem a renda. Então, isso a gente tem hoje no MDS, a gente fez em conjunto, que é o Protocolo de Gestão Integrada de Benefícios e Serviços. Então, o sujeito direito a um benefício, ele tem direito a um acompanhamento pelos serviços socioassistenciais e vice-versa. Então, quando a rede de assistência social percebe ou identifica uma família em situação de vulnerabilidade e que está no perfil de transferência de renda, também é atualizado o cadastro ou inserido no cadastro, no cadastro único, e é encaminhado para o gestor ver a possibilidade de inserí-lo na transferência de renda. Bom, muito obrigada. Socorro Tabosa, que é coordenadora geral de serviços socioassistenciais à família da Secretaria Nacional de Assistência Social, e também Daniel Chimenez, que é o diretor de condicionalidades do Bolsa Família, pela participação de vocês. Bom, e no próximo bloco, vamos responder às perguntas formuladas pelos telespectadores. Você pode participar pelos números 61-3799-5863, 5864-5867-5868, ou pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto